Olá pessoas, tudo bem com vocês? Volta e meia eu tô falando sobre cinema aqui no canal, quer dizer, 99% das vezes eu tô falando sobre cinema Eu diria que a posição mais importante na produção de um filme é o diretor Talvez as pessoas um pouco mais leigas do assunto não sabem tão bem a importância de um diretor pro filme Vou ver o filme por causa de um ator, tal, não sei o que Mas quem tá contando a história que você está vendo é o diretor Ué, Gaveta, mas não é o roteirista? Não, a história é do roteirista, mas quem está contando ela é o diretor Vamos pensar no microcosmos aqui, pega uma piada, vamos pegar um textinho e uma piada engraçada O texto da piada engraçada, a sacada, quem deu foi o roteirista Mas quem vai contar essa piada? Você pode dar, sei lá, pra dois comediantes diferentes Você vai dar pro Eduardo Stébles e pro Chico Anísio, quando ele era vivo, sei lá Cada comediante vai interpretar a piada de uma forma diferente, concorda? E é bem possível que os dois consigam fazer a piada ficar muito engraçada Mas eles vão contar de uma forma que eles sabem fazer deixar engraçado O Stébles, de repente, vai cair no chão, vai rolar, vai fazer não sei o que Ele vai usar a comédia física que ele tem a favor dele O Chico Anísio vai contar de uma outra forma Mas entende que depende de quem for contar a história, ela pode ficar diferente Isso é o diretor O diretor, ele não só vai escolher uma história de um roteiro Escolher a forma como ele vai contar Como ele vai supervisionar toda a produção Todas as principais decisões do filme vão passar na mão do diretor Ele vai aprovar a arte, ele vai aprovar a escolha do elenco Ele tá contando a história, é a voz dessa pessoa E pra mim é o principal fator de escolha de um filme Às vezes eu não sei o que é o filme que eu vou ver Ah, vai sair um filme novo agora Assassinos da Lua das Flores Ah, quem tá no filme? Ah, o DiCaprio, pô Deu ver Quem tá dirigindo? Martin Scorsese Com certeza eu vou ver É um fator muito mais determinante pra mim Um bom diretor do que necessariamente um bom ator Então hoje eu vou fazer o top 5 melhores diretores de todos os tempos Baseado na minha opinião E eu vou falar isso depois da vi... Antes de entrar na lista eu quero fazer um grande parênteses aqui, tá? Eu quero reforçar o termo na minha opinião Porque isso é uma coisa muito subjetiva Escolha de diretor é uma escolha subjetiva Por mais que outros venham falar que não é Tem gente que é importante pra história do cinema Tá, mas sabe o paralelo que eu fiz com contar piadas? Vão ter comediantes que todo mundo acha engraçado e você não Eu tenho certeza que tem E tem aquele comediante que as pessoas acham Ah, engraçadinho e você acha muito engraçado, sabe? Contar histórias é a mesma coisa Vão ter histórias que você vai se conectar mais e outras menos Isso vai de cada pessoa Tem diretores que fazem muito sucesso que eles agradam muitas pessoas Mas ainda assim é uma escolha pessoal E se você for na internet agora botar Top Directors of All Time Vão vir várias listas, cada lista é diferente Se for uma lista feita por cinéfilos Vai vir Jean-Luc Godard Vai vir Bergman, Fellini, Jean Reno Sabe, esses grandes diretores Especialmente de filmes mais antigos Que eu acho tecnicamente sensacionais Mas eu não me conecto com essa galera Por que você não viu muitos filmes dele? Não importa Pra quem acompanha esse canal aqui há muito tempo Sabe que eu gosto de filme blockbuster Sabe que eu gosto de cinema de Hollywood Na sua grande maioria esmagadora Não vou ficar me sentindo aqui culpada Ah, o cara tá apagando aí de gosto de cinema Mas só vê Hollywood É, é, é Então, antes de mais nada Eu não quero desmerecer diretores clássicos Não tô falando que eles são inferiores nem nada É o meu gosto pessoal Em quinto lugar Inclusive eu já vou criar uma briguinha já Com a galera cinéfila Eles vão ficar indignados De eu botar essa pessoa em quinto lugar E não em primeiro lugar É uma lista pessoal Por isso que eu vou botar O Stanley Kubrick aqui Sim, pra muitos O melhor diretor de todos os tempos O Goat Ó, tô botando na tela Meu top 5 melhores filmes do Kubrick Na minha opinião, tá? Todos os indicados da minha lista aqui Vão ter uma lista de top 5 O Kubrick tá em quinto E ele tirou lugar de muitos outros diretores Que eu gosto muito Pela magia inquietante que tem nos filmes dele Eu falei muita coisa do Kubrick Quando eu fiz um vídeo dedicado a ele Falei da técnica dele de cinematografia Tudo isso Nesse top aqui eu vou tentar falar coisas Que eu não falei nos vídeos específicos de diretores Tá bom? Mas o Kubrick ele é muito mestre em criar clima Seja de tensão como no Iluminado Ou de estranheza em Angústia Laranja Mecânica Nascido pra matar também Dá uma angústia do caramba Na verdade quase todos os filmes dele é angústia, né? Mas é um diretor que sempre dominou a arte Não é à toa que ele tá sempre no top 3 Da maioria das listas que você vai ver Ele não tem uma filmografia tão grande assim Mas o que o cara fez conseguiu ser icônico Os filmes do cara são icônicos Desde 2001 o cara quebrou a regra do cinema, né? O cara botou o pé e falou assim É assim daqui pra frente, meu amigo E é provavelmente o diretor com o maior nível técnico Dessa lista inteira aqui Com certeza Em quarto lugar, cinéfilos Vocês vão ter muita raiva de mim De botar esse cara acima do Kubrick Mas é a minha lista pessoal de preferência Então eu preciso botar o Christopher Nolan Preciso! Preciso! Eu estaria mentindo pra mim mesmo Se eu não colocasse o Nolan aqui Porque o top 5 filmes desse cara Pra mim São filmes que me marcaram muito O Nolan é hoje Sem dúvida nenhuma O diretor mais badalado de Hollywood Badalado é uma palavra muito cool Muito idosa, né? Mas é o diretor mais comentado Veio o Oppenheimer Todo mundo falou de Oppenheimer Virou o evento cinematográfico do ano, né? O Barbenheimer, ele com o Barbie E eu achei que valeu a pena Achei o Oppenheimer um filmaço Entrou no meu top 5 E como toda pessoa que tá na crista da onda Ela vai ter muitas críticas Terceiro vídeo seguido Que eu vou falar do Ronaldo, o Fenômeno Quando o Ronaldo, o Fenômeno jogava Muita gente criticava Muita gente Nossa, esse cara aí É enganação Ele tá ali jogando Ele joga bem Mas peraí Não é que nem um dos grandes craques Aí o cara aposentou E agora todo mundo fala Não, esse cara foi um dos melhores de todos os tempos Que filha da p*** Sempre quando o cara tá em atividade As pessoas jogam pra baixo Eu acho que isso tá acontecendo com o Nolan As pessoas tendem a diminuir Ah não, esse cara é isso tudo Não é isso aqui Ele é, ele é isso tudo sim Ele é muito bom No vídeo que eu fiz do Nolan Teve gente falando Ah cara, o Nolan é só hype Ele pega bons temas Mas a qualidade técnica dele como diretor Não é tão boa assim Você tá falando merda Você que falou isso? Você tá falando merda Ah, porque o cara rateou No final ali não foi tão bom Sei lá, Inception Dark Knight Rises Todo diretor dá a sua rateada ou não Pegue Spielberg Tá lá, o final do Resgate Soldado do Ryan Eu acho meio inconsistente com o resto do filme Mas tu vai falar o quê? De timing? Onde que tem timing errado em Dark Knight? Onde? Esse filme da primeira cena A última cena que fica a tela preta Depois aparece o crédito O timing desse filme é perfeito Perfeito Eu não tenho o que fazer Não mexe Mas é que tá um lance Eu não tô aqui só pra julgar A parte técnica Desses caras que são muito bons de timing É mais que isso Eu tô julgando contadores de história Sabe? Então assim É do quanto a história desses caras me fascina O quanto eu fico com vontade De ir pro cinema Pra ver a história dessas pessoas Sabe? É mais do que um aspecto técnico Sabe? O Nolan tem muito disso Eu pirei com Inception Pirei com Inception Eu achei esse filme Um dos melhores filmes de ficção científica Que eu já vi na vida E o quanto esses filmes foram icônicos O quanto eles entraram na cultura pop As pessoas até hoje falam de Inception Nossa, daí é um Inception de não sei o que O termo Inception virou moda Interestelar Mesma coisa Um filme que ficou icônico também Filmaço Então assim Sempre que esse cara vai lançar um filme Eu fico louco pra ver São os temas que ele escolhe Misturado com o jeito como ele conta Não é só o tema Tem diretores que escolhe bons temas Mas tu vai ver o filme Não tá lá, sabe? É uma junção de fatores Me desculpa, cinéfilo Você é amante de Godard De Kubrick Mas o Nolan tá no meu quarto lugar Se esse cara lançar um filme agora Eu vou ficar louco pra ver Tão louco que eu provavelmente vou ver Antes de muita gente Porque eu uso o NordVPN Eu consigo ver até quando sai lá fora Antes do que sair aqui no Brasil Eu já fiz isso algumas vezes, tá, gente? O Esquadrão Suicídio eu vi assim The Batman eu vi assim Porque assim Eu tenho a assinatura do HBO Max Só que esses filmes Eles saíram antes nos Estados Unidos Que saíram aqui no Brasil Com o NordVPN Você mascara o teu IP Você conecta lá Pra conectar como se fosse os Estados Unidos Eu entro no HBO Max E eu consegui assistir esses filmes Você pode, sei lá Vou conectar no Japão E você vai ter acesso a coisas Que só saem no Japão Não só filmes Jogos Tem jogo da PSN Tem jogo de Xbox Tem jogo de PC Que só saiu lá no Japão Ou saiu em algum outro lugar O NordVPN você consegue acessar isso daí E o principal Com segurança Porque mais do que uma ferramenta Pra você acessar conteúdo de outros países Não é isso na verdade Isso daí foi um uso Que as pessoas acabaram vendo Que era possível Mas o principal Uso do VPN É você ter segurança Especialmente em momentos Como esses Que a gente tá vivendo agora Que tem muita gente Tendo conta invadida Nossa invadiram aqui O meu Instagram O meu YouTube Acessaram aqui Pegaram dados bancários Isso tá acontecendo o tempo inteiro Mas se você acessa A internet com o NordVPN Ele dá uma mascarada No teu IP Entra no meu link aqui NordVPN.com Barra gaveta Se você tiver sem VPN Ele vai mostrar lá em cima O teu IP A.K.A. O teu endereço Na internet direto Inclusive o provedor Que você tá acessando E tudo Sabe tudo Amigos Daí na mão de alguém Mal intencionado A pessoa vai conseguir Acessar o seu sistema Tão tranquilamente Especialmente Se você tiver utilizando A internet pública Aí cara Você tá num shopping Tá na rodoviária No aeroporto E ó Tem o Wi-Fi aqui liberado É Nossa meu amigo É aí que a galera se ferra Com uma conta do NordVPN Você pode botar vários devices Eu tenho uma conta Eu tenho aqui no meu desktop Tenho no meu celular Tenho no meu laptop Você pode botar até seis Devices diferentes O que acontece Você mascara o número do teu IP Ele bota vindo de outro lugar Ah gaveta Mas eu não quero Ter que acessar Como se fosse dos Estados Unidos Alguma coisa Não Vai vindo do Brasil mesmo Você clica Brasil Você acessa o teu conteúdo Como se estivesse no Brasil Não precisa simular Que tá em outro país Só que ele vai dar Aquela mascarada no seu IP E os seus dados Vão ser criptografados Não tá de bobeira ali A pessoa não consegue Acessar os seus dados Assim de maneira tão fácil Entendeu? Então antes de mais nada É uma ferramenta De cibersegurança Que eu recomendo muito Aí você Pô gaveta Beleza Vou testar Vê lá Você tem 30 dias Pra você fazer o seu teste Mas se você For pelo meu link Ou pelo QR Code Que tá aparecendo na tela Você pode assinar E ainda ganhar Mais quatro meses extras Vai lá Assina Aumenta o seu nível de segurança Aproveita Vai curtir Antes Quando sair lá fora Alguma produção Do seu diretor favorito Com nó de VPN Em terceiro lugar Ai meu top 3 Olha só É muito difícil pra mim O top 2 e o top 3 Eles trocam de lugar É difícil Eu vou botar ele em 3 aqui Mas ele vai quase pro 2 Tá? Eu tô falando do Tarantino Fiz um vídeo recente Do Tarantino E nesse vídeo anterior Eu fiquei falando Gaveta Bastardos em Glória Seria o seu filme favorito Do Tarantino? Esse Pulp Fiction Vou deixar pra responder Isso daí Num próximo vídeo O meu top 5 Tá na tela É porque realmente É difícil escolher Tanto Bastardos Quanto P-Fiction São dois filmes brilhantes Terceiro lugar Sem dúvida Cães de aluguel Quarto lugar Eu colocaria o like Que você vai deixar Nesse vídeo aqui Em quinto lugar Você se inscrever no canal Minha lista não foi isso Mas no meu coração Vai ser isso Na verdade Vai ser top 1 Top 2 Tô me embolando com os números Mas vocês entenderam Aperta um likezinho agora aí Vai Mas eu quero falar uma coisa Do Tarantino Ele tá aqui em terceiro lugar Perigando em ir pra segundo lugar Devido ao nível de identificação Que eu tenho com esse diretor Eu me identifico muito com ele No lance de contar uma história E ser subversivo em algum momento E você ter essas grandes sacadas No meio de um roteiro Uma coisa muito inesperada Não é só pelo inesperado Não é pela surpresa É mais pela visão única De alguma coisa Sabe? Da pessoa pegar um assunto E falar E se a gente olhar desse lado? É uma visão antropológica Às vezes que ele faz Eu adoro Sabe? A pessoa pegar um assunto E tentar ver por um outro lado Ou por uma outra perspectiva É um diretor Que faz uns filmes Que eu acho tão geniais E eu fico tão envolvido na história Eu fico tão louco Pra ver o próximo filme do Tarantino E eu lembro Todas as vezes Que eu vejo um filme dele Eu saio muito feliz Eu lembro quando eu fui ver Bastardos Inglórias Eu fui sozinho no cinema E cara Quando acabou o filme O meu riso de satisfação na cara Eu não conseguia tirar Eu lembro que eu saia E eu fui pensando No filme Cara, que filmaço E eu fui pra casa E no dia seguinte Eu ainda ficava pensando No filme Cara, que filmaço Aí dá vontade de ver de novo Essa empolgação Você sabe Filmes que te dão Essa empolgação Que você fica Cara, que legal Que legal que eu vejo esse filme O Tarantino Ele tem esse poder Muito forte comigo Isso é um sinal De bom diretor E ele ainda tem um a mais Que é a originalidade Ele é um diretor Muito autoral Ou seja Ele tem uma voz Muito única Você não consegue imaginar Um filme do Tarantino Sendo filmado Por um outro diretor qualquer Imagina um roteiro De Pulp Fiction Vão fazer uma refilmagem Do Tarantino Não dá pra tu imaginar O Tarantino Sendo refilmado Por ninguém Ele é muito autoral Ele é muito único Por isso que ele quase periga Entrar no top 2 Nossa, mãe Tarantino é demais Em segundo lugar Eu tava na dúvida Se eu botava esse 2 em 3 Só que é o seguinte Esse Infeliz Ele tem tanto filme bom Tanto filme bom Na carreira Que é impossível É impossível Não colocar Aqui no top 2 O Martin Scorsese Ele é primeiro lugar Na lista de muita gente Eu sei Muitos consideram Esse o melhor diretor Eu vou dizer até mais Até o cinéfilo Fã do Godard Fã do Fellini E tal, tal, tal Até essa pessoa Há de concordar Que esse cara Tem que estar Nas cabeças Esse cara Ele é reverenciado Por todo mundo Pela qualidade técnica dele E pela quantidade Avassaladora De filmes bons Que esse cara tem Cara, pra mim Fazer o top 5 dele Foi muito difícil É muito difícil Ficaram vários filmes Do lado de fora E até quando é um filme Que sabe Um top 10 assim Eu lembro que Quando eu era mais novo Eu vi num Sei lá Num corujão desse Da vida assim E viu aquele filme Depois de horas After Hours Um filme tenso O cara passa uma noite De cão Em Nova York E eu lembro que Eu adorava esse filme Anos depois Recentemente que eu vim Descobrir que esse filme Era do Scorsese Eu não sabia que esse filme Era do Scorsese Então assim Quantos filmes maravilhosos Quantos filmes que tu fala Caraca, que filme legal Que tu vê desse cara E às vezes tu nem sabe Que é dele Mas se tu pegar só os filmes Cabeça dele Eu botei em primeiro Os Bons Companheiros Que eu acho que Os Bons Companheiros Ele tá Os Grandes Filmes de Máfia Poderoso Chefão Os Bons Companheiros Acho que são Os dois pilares Mas tu vê Eu sou apaixonado Por O Lobo do Wall Street Eu gosto muito desse filme Muito Acho esse filme tão bom A história tão Dá vontade de ver É aquele O meu malvado favorito É o cara que é escroto Que você acompanha É o Prenum Se for capaz dele Ou o Prenum Se for capaz do Spielberg É o Lobo do Wall Street Dele Não sei São muitas histórias boas Histórias bem contadas Tem um que eu botei No meu Top 5 Que nem sempre as pessoas Botam no Top 5 Do Escocese Que é Ilha do Medo Eu adoro Ilha do Medo Mas eu tenho um rancor Com Ilha do Medo Já vou falar aqui agora Ele roubou a minha ideia Eu tenho uma testemunha Tá? Rodolfo Rodolfo Vicentinho Estudou comigo aí Na SPM Fez faculdade comigo Rodolfo Você Você é minha testemunha Que eu criei essa ideia antes Eu lembro que eu falei Eu queria fazer Um filme Ou uma animação Um lance desse assim Eu não quero dar spoiler Aqui do filme Pra quem não viu Filmaço Filmaço Mas era a mesma coisa Assim Tem uma reviravolta E depois você entende O que acontece lá no final Ah cara E eu tinha uma história Que era a mesma coisa Era um investigador E as coisas estavam Meio estranhas E você nem tinha E aí chega no final Você entende O que está acontecendo Você fala Meu Deus Então era isso Meu Deus A minha história Era a mesma coisa Só pra não falar Que era igual O fato que motiva Isso tudo acontecer Na história Que o Scorsese filmou Foi um grande trauma Na minha Era um trauma físico Foi uma pancada E a partir desse ponto A história muda Mas é a mesma história Mas no final de contas É de quem faz É de quem faz Ele fez Eu não ia filmar Nunca sei E eu sei que tem gente Falando assim Gaveta Você está botando o cara Em top 2 aqui E você já fez um vídeo Falando mal O Scorsese Deixe-me respondê-lo Seu elitista de mim Eu critiquei o cara Porque eu achei Quando ele falou Do lance dos filmes da Marvel Serem, não sei filme Eu achei que ele foi Elitista Foi, foi elitista Mas se tem alguém Que pode ser elitista Não é que se pode ser Mas pode se dar o luxo de ser É o Scorsese Com a quantidade avassaladora De filmes lendários Que esse cara tem Ele pode Vou deixar passar essa Tá, seu Scorsese Antes do top 1 Eu quero fazer Minhas menções honrosas Aqui Pra não falar assim Cara, eu fiz um vídeo Sobre melhores diretores De todos os tempos E eu nem citei Esses caras Só citando aqui Eu preciso citar o David Fincher Que eu amo O estilo dele de direção Afonso Cuarón Como eu gosto Do cinema do Afonso Cuarón Gosto muito Muito Eu tenho que citar o Spike Lee O Spike Lee já fez Muita coisa foda No cinema Muita coisa É um que quando faz Filme novo Eu já fico de olho Opa, novo filme Filme novo do Spike Lee Denis Villeneuve Denis Villeneuve Tá subindo muito No meu conceito De uns tempos pra cá Denis Villeneuve Pra mim Tá chegando lá Esse cara Tá subindo forte aí Se eu fizesse um top 10 Ele estaria aí Tem que citar Numa lista de melhores Diretores do Coppola Tem que citar o Coppola O Coppola Ele tá sempre Nas cabeças Mas o Coppola Ele é instável O cara fez Grandes filmes clássicos Mas depois ele Foi ladeira abaixo Assim, outro clássico Do cinema É Hitchcock Hitchcock É um cara que estabeleceu Uma nova tendência De filmes de terror Filmes de suspense Filmes de, sei lá Filmes, esse cara é lendário Pro cinema Assim como eu acho O Clint Eastwood Lendário pro cinema também A importância que esse cara Tem pro cinema E eu amo os filmes Que ele tem dirigido De uns anos pra cá Amo E pra fechar a menção honrosa Eu cito o Ridley Scott Gosto muito Apesar de ser inconstante Mas eu gosto muito E o James Cameron Apesar de ter feito Aquela bosta Daquele Avatar 2 Não faz sentido Seus filmes blockbuster Me marcaram muito I'll be back Mas em primeiríssimo lugar Pra surpresa de todos Oh meu Deus Quem será que o Gaveta Vai botar em top 1 Quem acompanha aqui o canal Sabe Tom, me ué zo I did not hit her It's not true Não, sacanagem Steven Spielberg My name is Steve Spielberg Também já fiz um vídeo Sobre Steven Spielberg Onde eu falo que o meu nível De identificação com esse diretor É absurdo Ao ponto que eu não consigo Fazer sequer um top 5 Eu fiz um top 10 pra ele O Spielberg é curioso Porque assim Ele é o criador do blockbuster Veio com o Tubarão E lá vamos nós Para mais uma citação Do Gaveta De Tubarão Tubarão foi o primeiro Blockbuster do cinema De fato Das pessoas montarem filas Fora do cinema Dobrando os quarteirões Dos blocos Daí veio o blockbuster Veio todas as... É de filme do Spielberg E ele ao longo da carreira Fez muitos filmes blockbusters Filmes pra galera Mas quem é estudante de cinema Sabe Que o nível técnico do cara É muito alto também No vídeo que eu fiz Falando do Spielberg Eu falei bastante sobre blocking Sobre composição E como o cara é bom nisso Ou seja Como o cara é bom Na colocação de câmera Em cenas Na movimentação da câmera E como ele monta o cenário Ele vai contando uma história E ela vai fluida Ele já vai mostrando alguma coisa Enquanto já tá amarrando com outra coisa Mas o fato dele estar aqui em primeiro Mais do que qualquer nível técnico É pela identificação O quanto eu gosto Desse contador de histórias O quanto eu me identifico Com as histórias Que ele escolhe pra contar E o jeito que ele conta E eu digo mais Vocês não estariam vendo Esse vídeo agora Aqui Nesse momento De uma pessoa que gosta tanto de cinema Se não fosse pelo Spielberg Tudo bem É graças a esse cara Que eu criança Na verdade é graças a minha mãe Que me levou ao cinema Pra ver ET E eu fiquei apaixonado Por ET Eu vi três vezes seguidas no cinema Na época que se podia fazer isso E eu saí pensando Falando desse filme Esse filme mudou a minha vida O quão maravilhado Eu saí do cinema Sabe, cara Que incrível Eu fiquei maravilhado com a história Eu saí com vontade De contar histórias assim Do cinema Então se hoje Eu tenho um canal No Youtube Que fala sobre cinema E coisas Do quanto eu amo o cinema É por causa desse filme É por causa do Spielberg Eu devo a ele E o quanto dessas histórias Me marcaram ao longo do tempo Sabe Eu até falo que De uns tempos pra cá Eu não tô gostando mais Do jeito que as histórias dele Tão vindo Até o Fabelman É um bom filme Muito bonito e tal Mas ele tá contando a história De um jeito que eu já não tô gostando tanto Eu achei que ele perdeu um pouco o viço Mas ele tem tanto filme Lendário pra mim Porra Os Indiana Jones Especialmente o primeiro Prenda-me se for capaz Prenda-me se for capaz Eu gosto demais desse filme Tem dois filmes no meu top 10 Que as pessoas Provavelmente não colocariam No top filmes do Spielberg Mas eu coloco Que é o Prenda-me se for capaz Que eu amo E o Minority Report Mas eu gosto de ficção científica Então tantas cenas Antológicas pro cinema Esse cara marcou o cinema De tanta forma Eu falei antes do Nolan Que o Nolan agora É o nome do cinema O Badalado Até então era o Spielberg O Nolan ele tá assumindo Esse papel Do diretor badalado do cinema Mas o Nolan ainda vai ter Que comer muito feijão com arroz Pra se igualar A um Spielberg É o meu maior ídolo no cinema Sem dúvida E pra você que assistiu até aqui Eu sou o seu fã E eu mando um beijo bem forte Na sua bundinha